Não estou aqui para falar mal ou bem, só quero que entendam Que ouçam, que falem, que gostem, que comentem Reflitam tudo aquilo que fizeram até agora Rotina, em casa, na vida Não estou aqui para dar lições, muito menos de dar regras Também não sei seri-las, muito menos entendê-las Põe a cabeça à solta, sem escolta, salte e dá uma volta Imagina que nada, ninguém, nada te toca Faz uma conta e multiplica aquilo que dizes Mas não sentes, mas aquilo que tu mentes Às vezes o resultado nem sempre é aquilo que tu pretendes Mas em algum lado alguém contra o quanto em perdeste Entendes? Então toma mais atenção Eu digo aquilo que não devo, mesmo com o moço em relevo Faz parte de mim não ter medo Alivia quando eu escrevo Guardo um segredo, apetece-me chorar Rir, brincar, falar, calar, fugir Mentir, ouvir, quero ver no escuro Às vezes um pouco confuso Mas só eu estou aqui E o rap continua a ser real Chibi, não vejo nada se ver Eu tento em qualquer momento Não tentem ser o que eu tento Mas tenta, tu tens que ter tento Percebes, entende? É o visto cientista Não me contente, eu sou de vários Chamar um sonhador, vozes imaginais Por mais que eu não queira falar Dá-me sempre vontade Não perco tempo a lamentar Eu tenho um pacto Quer mandar dedicação e amizade Deu-te um calafrio das roxo Não temas Eu ainda sou fiel a quem eu gosto Eu não sei nada Eu sigo a estrada Não custa nada Sigo as indicações que indicam a vida passada Mas vira a página E agora imagina Tenta agora imaginar Fecha os olhos e imagina Cenas do próximo capítulo Vim da primeira parte Nunca sonhei em ser um ídolo Ponha a modéstia a parte Eu tenho a arte e a certeza Sigo a minha natureza Firmeza nas atitudes que se sentam na minha mesa Então para, relaxa, curtiste o incentivo Toda a gente gosta de ler Fazem sempre da vida um livro Mas fantasia aqui não há Se houver, pede um desejo Só acredita no que eu vejo Eu não vejo nada se ver 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 Eu tento em qualquer momento Não tento em ser o que eu tento Mas tenta, tu tens de ter, tento Recebes e entendo, sou visto, sentista Não me contente, eu sou de vários Chamar-me sonhador, vozes imaginárias Eu tento em qualquer momento Não tento em ser o que eu tento Mas tenta, tu tens de ter, tento Recebes e entendo, sou visto, sentista Não me contente, eu sou de vários Chamar-me sonhador, vozes imaginárias Chamar-me sonhador, vozes imaginárias Não me contente em qualquer momento Não me contente, eu não vejo nada se ver Mesmo de ação, vozes imaginárias Amém! Mas tentando em ter, tenta-me se ver